Olá amigos, olá amigas, bom dia a todos vocês que estão acessando a nossa live e sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS. Hoje mais uma live muito abençoada, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui e dizer que sim pessoal, a gente já vai começar com a informação do pagamento do 14º salário. Finalmente teve mudança, teve reviravolta, a gente vai acompanhar hoje essa informação maravilhosa pessoal, olha só, 14º salário vai ser liberado após o pagamento do 13º do INSS. Essa é a informação de hoje, uma surpresa, uma possível definição, uma ideia do governo federal a pagar o 14º salário dos aposentados. Será que vai pagar agora depois da primeira parcela do 13º? Tudo isso a gente vai acompanhar aqui juntos. Eu tenho também a informação para você que é aposentado, para você que é pensionista, que foi prejudicado por conta das greves do INSS, né, nas agências, que você tinha consulta agendada, como é que vai ficar agora, né, essas consultas aí que foram agendadas. Então presta atenção nessa live que tem comunicado do INSS sobre isso e você vai acompanhar aqui em primeira mão. E claro pessoal, uma informação que saiu agora há pouco, que preocupou milhares de aposentados e pensionistas e a gente vai acompanhar os detalhes também, é essa aqui, olha só. A greve dos servidores do INSS vai prejudicar o pagamento do 13º salário. Será que os pagamentos, as parcelas do 13º salário vão voltar para o final do ano? Essa informação também vamos acompanhar com os detalhes, então hoje é uma live super especial, super importante. Eu peço desculpas para vocês, estou um pouco gripado, tá bom? Então minha voz está um pouco estranha, mas não sai daí, fica comigo, nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e a gente tem uma live aqui muito importante para você que é aposentado, para você que é pensionista, assista até o final para você entender tudo o que está acontecendo com o seu benefício, tá bom? Já já a gente inicia aqui esse nosso boletim informativo recheado de informação, então não sai daí. Solta a vinheta aí, editor! Certo meus amigos, obrigado pela presença de todos vocês, já chega chegando aqui na nossa live, apertando o botão do joinha, deixa aí a sua curtida e claro, já compartilha, já envia essa live aí nos seus grupos do WhatsApp e no Facebook também para espalhar essas informações, né pessoal? Olha só gente, vamos começar falando aqui sobre 13º salário. E aí, será que essa greve dos servidores públicos vai jogar os pagamentos do 13º lá para o final do ano? Vamos entender melhor essa situação. Olha só pessoal, no final de março uma notícia preocupou a todos os segurados do INSS, né? Os servidores do Instituto declararam estado de greve por todo o país. Dessa forma, a paralisação nacional tendo o objetivo de cobrar a realização de concursos públicos para acabar com a falta de funcionários, além também de uma reposição salarial de quase 20% e melhorar as condições de trabalho nas unidades da Previdência Social. Porém, essa decisão preocupou os aposentados e pensionistas do INSS, pois agora em abril é para começar os pagamentos do 13º salário antecipado pelo Decreto 10.999 que já foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Portanto, muitos segurados estão com dúvida se o pagamento do benefício será feito mesmo com a greve do INSS. Olha só, desse modo, o 13º salário deveria ser pago em duas parcelas. Assim, a primeira parcela deve pagar 50% do benefício entre os dias 25 de abril a 6 de maio. Já a segunda parcela deve pagar os outros 50%, porém, descontando o imposto de renda dos que são obrigados a pagar entre os dias 25 de maio e 7 de junho. Assim, para os segurados que começam a receber o benefício em maio, o 13º salário vai ser pago em novembro em uma única parcela. Mas então, por conta da greve, o pagamento do 13º salário vai atrasar ou não vai atrasar? E olha só que boa notícia, pessoal. Desde já, os aposentados e pensionistas do INSS podem ficar tranquilos, pois o órgão público responsável pelo processamento dos pagamentos não é o INSS, e sim a data breve. Dessa forma, o decreto do pagamento do 13º salário antecipado já foi assinado e publicado. Assim, os R$ 56 bilhões ainda serão distribuídos, dando ajuda a mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas. Então, portanto, não perca as informações sobre o benefício do 13º salário. Fique atento sempre às notícias que trazemos aqui no canal dos aposentados. Já se inscreve e, claro, ative as notificações para acompanhar tudo com exclusividade em primeira mão. Os pagamentos não vão atrasar, tá bom? Agora, uma informação muito importante, já já a gente vai falar do 14º salário dos aposentados logo na sequência, tá bom? Mas agora eu vou dar uma informação bem rápida aí para você aposentado que estava com o agendamento marcado em alguma agência, e aí veio a greve, né? E muitos ficaram sem saber o que fazer, né, pessoal? Olha só. No dia 23 de março de 2022, teve início a greve dos servidores do INSS, o que impactou diretamente no atendimento de diversos segurados divididos em ao menos 21 estados e no Distrito Federal, pois as atividades presenciais nessas localidades estão paralisadas. A recomendação do Ministério do Trabalho e Previdência para tentar diminuir os efeitos da paralisação é que os contribuintes do INSS que tiverem o seu atendimento desmarcado devido à greve dos servidores usem o aplicativo Meu INSS disponível para Android e iOS no seu celular para remarcar os serviços agendados, tá bom? Para fazer esse reagendamento do atendimento, você, usuário, deverá acessar o aplicativo Meu INSS e caso seja a primeira vez que utiliza a ferramenta, você terá que cadastrar uma senha de acesso. Depois, é só clicar no serviço que você deseja remarcar, tá certo? O INSS levando em conta, e olha só que importante, pessoal, o INSS leva em conta a paralisação, né, que pode gerar prejuízos financeiros aos segurados, vai considerar a data em que aconteceria o primeiro atendimento agendado que foi desmarcado devido à greve, beleza? Então fica ligado que qualquer mudança a gente já vai anunciar em primeira mão aqui para vocês também, tá ok? Agora sim, vamos falar de 14º salário do INSS, tem novidade? Tem informação chegando aqui para você, aposentado e pensionista, e olha só, gente, devido às medidas do governo de injetar dinheiro na economia, que inclusive liberou uma nova antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas, o tema referente ao 14º salário surgiu novamente para milhares de segurados. Será que é possível que o governo libere o pagamento do 14º salário no final do ano, tendo em vista que o 13º salário será pago já nos próximos dias, deixando os aposentados sem ajuda no final do ano? É o que vamos descobrir agora, pessoal, e desde 2020 o 14º salário é esperado pelos aposentados e também pelos demais pensionistas do INSS, né? Contudo, é necessário entender que o benefício foi proposto através de um projeto de lei, né, pessoal? E como todo projeto de lei, o tema precisa contar com a aprovação da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, né? A aprovação que pode levar semanas, dias, meses ou até mesmo anos, como é o caso de vários projetos e o 14º salário até se enquadra aí, de certa forma, nesse caso de anos, né? Porque é um projeto aí, uma pauta que vem sendo travada desde o ano de 2020. Mas a informação que eu venho passar a vocês agora é de que o 14º salário do INSS vai entrar na pauta na última comissão da Câmara dos Deputados, pessoal. Ou seja, a tramitação já diminui muito porque já passa da Câmara diretamente para o Senado Federal. E depois do Senado não tem mais nenhum lugar para o projeto ser pautado e votado. Ele vai direto para a sanção presidencial. Ou seja, esse mês a gente precisa lutar e se conectar mais nesse 14º salário porque é uma luta muito importante. É um mês decisivo, né? Onde o 14º salário pode ser aprovado e já ir direto para o Senado Federal. A gente já recebeu a confirmação de mais de um deputado federal de que sim, o projeto vai entrar na pauta agora nesse mês de abril. Então acompanhe o canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, venha lutar junto com a gente pelos seus direitos, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Peço para que já compartilhem essas informações. Manda no seu WhatsApp, no seu Facebook. Espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e todos os pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal. Venha fazer parte, assim como mais de 250 mil aposentados já são inscritos, já estão com o sininho ativado. Fica ligado no canal também porque logo mais nós estaremos de volta no ar com mais informações para você aposentado, para você pensionista também. Muito obrigado, um forte abraço para todos vocês e até a próxima live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho